Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV e no vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês um game que teve seu momento de glória lá no passado com relação aos games rápidos que eram passatempos práticos que não precisavam de ter um empenho muito pesado pra você conseguir progresso e era um jogo divertido no qual a gente ficava mostrando pros amigos como é que eu passo aqui nessa fase, como é que eu tenho que fazer aqui agora que é esse game do vídeo de hoje, que é o Doodle God, a versão free desse game que eu tô jogando que a própria Microsoft disponibiliza pra gente jogar um pouco desse game aqui fazendo a mesma comparação com relação ao Kingdom Rush que eu trouxe recentemente na época que eu jogava esse game aqui ele era totalmente gratuito, porém várias inovações e várias atualizações foram feitas em cima do Doodle God e ele agora é um jogo pago, que tem aí infinitas coisas pra se fazer dentro do Doodle God Doodle God é um jogo de puzzle, puzzle é um quebra-cabeça, na qual a gente tem que pegar elementos da natureza e criar, como se fosse, a própria ideia mesmo tem de ser um pequeno deus que a gente tem quatro elementos e nós vamos criando coisas em cima desses quatro elementos que nós temos vamos dar aqui, dar um play no jogo, que as opções que eu vi são só referentes a idioma, né a gente pode ver aqui, ó, idioma, voz, aparentemente tem som agora, né várias melhorias da época que a gente jogava do Doodle God lá em 2010 beleza? vamos dar um play aqui pra ver como é que é esse jogo aí uma vez que a gente deu aquele play, né, tem lá, modos de jogo nossa, na minha época era só você dar play e começar a jogar já não tinha nada de modos de jogo, né jogo principal, missões, quebra-cabeças, artefatos, enciclopédias, né missões? ah, devem ter, nossa, devem ter, tipo, vários mini-jogos dentro agora, né mas vamos tentar pegar aqui a questão do jogo principal, olha lá jogo principal nós iniciamos como? foi que nem eu citei anteriormente, quatro elementos, ó vamos lá, introdução no início havia apenas um deus do rabisco o deus do rabisco criou os quatro elementos básicos da terra, o deus do rabisco criou os planetas da água, criou os mares e os oceanos do fogo, foram criados vulcões e outras coisas do ar, sabe, o ar mas o mundo ainda era vasto e deserto então o deus do rabisco teve uma excelente ideia e se eu combinasse os elementos básicos para criar elementos novos e o deus do rabisco começou a criar novos elementos uau, há tanta coisa para combinar, tanto para se criar e aí, a ideia do jogo é essa, né nós temos aqui uma barra dos quatro elementos de um lado da tela e a outra barra dos mesmos quatro elementos da outra terra e aí, usando, né, vamos seguir aqui inicialmente o tutorial, ó usando a opção de misturar as coisas que nós temos, né por exemplo, dentro do grupo de fogo, ó, repara, ó cada um aqui, ó, grupo do ar, grupo da terra, grupo do fogo, grupo da água, né dentro de cada grupo, nós vamos ter vários itens dentro, ó tá vendo que tem as interrogações que indicam é, outros itens que vão aparecer aqui, ó e aí, se nós pegarmos o fogo e colocarmos fogo na terra é, novo elemento criado se seu coração é um vulcão como você espera que flores venham a nascer, tá ligado se a gente cria um elemento e sempre aparece uma frase ou, às vezes, até uma dica para a gente conseguir criar novos elementos aí, ó novo elemento criado aí, agora a gente tem fogo e lava e o jogo do Dogod se baseia nisso, né nós vamos pegar vários elementos ó, tem ar terra fogo, agora a gente descobriu a lava e dentro da água tem a água, né e aí, o objetivo do Dogod é habilitar todos os elementos mas vão ter casos, né que a gente vai começar a fazer as misturas e outros grupos de elementos vão ser criados também, né não vão ficar somente esses quatro aí, aqui em cima, nós temos mais ou menos uma estimativa dos grupos e elementos que são todos os elementos necessários para a gente conseguir concluir essa fase do game, tá vendo nós temos quatro grupos, né como já foram citados aqui, ó ao todo, são 26 grupos nós temos cinco elementos e ao todo, são 249, cara aí tem alguns outros pontos aqui que eu não estou familiarizado eu não sei dizer o que é vamos tentar ver o que é isso aqui pacote de dicas ah, a gente consegue comprar dicas ah, nossa tipo, tem muita coisa a mais que a gente pode fazer tá vendo, a gente tem a mana aqui e a gente pode comprar dicas, tá ligado nossa, que desnecessário o que é isso aqui, a bandeirinha acho que não está habilitada ainda ah, acredito que isso aqui deve ser tipo, por exemplo se eu já estou com ele habilitado eu uso aqui, né entendi aí aqui é para mim comprar com dinheiro de verdade energias tá, beleza acho que isso aqui é uma dica a dica mostra elementos que podem ser criados a partir de elementos existentes ah, a dica mostra dois grupos onde alguns elementos podem reagir e a dica executa uma ação aleatória automaticamente por você ah tá nossa, na minha época não tinha isso aqui não na época que eu jogava não tinha, tipo essas dicas a gente conseguia, tipo uma dica a cada hora tá ligado e as dicas, às vezes mostravam elementos que a gente já tinha criado ah, aqui, ó aqui, nessa aba mostram todas as sequências que a gente já fez e que deram certo e aqui está ensinando a jogar beleza ponto pronto para reagir ou você não tem outras armações ainda não há nenhum par tente outro elemento elemento final não há nenhum elemento novo depois deste ah, tá tem dicas também, né esse aqui é quando a gente pode usar o elemento esse aqui é tipo quando ele não tem nenhum par ainda a gente não usou ele com nada e esse aqui é quando é um elemento que ele é o final ele não vai combinar com mais nada nossa, que legal fica realmente mais simples, né aí vamos lá a gente tem terra terra com ar fazemos pó novo elemento criado das cinzas às cinzas e do pó ao pó tá vendo, ó bônus diário combine elementos todos os dias e ganhe manas e super prêmios tá oh, obrigado a dica mostra elementos que podem ser criados a partir de elementos existentes tá, mas eu lembro que eu joguei bastante isso aqui eu lembro de algumas coisas que nem por exemplo a gente pode pegar agora a terra e misturar com a água pântano novo elemento criado a rã não bebe do lago onde vive e aí a gente vai evoluindo sete elementos quatro grupos ainda aí vamos ver o que a gente pode fazer é tipo, por exemplo vamos tentar pegar alguma coisa pra dar errado terra com terra aí, ó terra com terra a gente não consegue combinar e aí quando a combinação falha tipo, a gente não perde nada mas a gente vai ter essa animação de é não dá certo e aí vão ficando aqui as combinações que a gente já fez ó bom começo ah, a gente consegue as conquistas legal vamos lá vamos jogando mais um pouquinho vamos pegar agora aqui fogo com água álcool novo elemento criado dois grandes narcóticos europeus o álcool e o cristianismo nossa beleza criamos mais um elemento aqui vou tentar pôr água e vento vapor deixar sair o vapor sempre produz mais calor do que luz beleza vamos criando coisas terra terra com fogo da lava terra com lava o que você está tentando respirar o que ele falou vocês estão tentando respirar é isso ah, vou pegar aqui ó água e ar quando a gente repete o mesmo elemento a gente simplesmente forma o mesmo elemento de novo e a gente tipo não ganha nada a gente já fez isso com pó a gente já fez água com pó água com vapor e aí a gente vai chegar num ponto que a gente vai tentar ficar fazendo isso tá ligado deixa eu tacar fogo no pântano também não dá lava no pântano também não fogo no álcool energia tá vendo fizemos um novo elemento a essência do trabalho é a energia concentrada aí tá vendo agora nós temos mais um grupo nós temos energia é energia esse grupo aqui acho que é fogo vento água e terra eu acho que se eu pegar energia e pôr na no pântano é vida novo elemento criado aquele que não dá vida ao aprendizado morre a gente conseguiu fazer a vida o que é isso aqui pareceu tipo um uma pequena propaganda dentro do a gente pode pegar vida e pôr vida na água fizemos ervas daninhas tá vendo novo elemento criado Deus abençoe minhas ervas daninhas provérbio e a gente fez outro grupo e aí dessa maneira a gente vai pouco a pouco evoluindo pouco a pouco criando vários elementos eu lembro que vai chegar num momento que a gente vai ter vários grupos vários elementos e aí sim que se cabe utilizar as dicas pegar por exemplo aqui usar uma dica ele vai mostrar elementos e se eu criar alguma coisa mais alguma coisa pra fazer pedra tá vendo a dica que ele dá aí o que eu posso fazer com pedra pedra deve ser terra terra com o que pra fazer pedra terra com energia não terra com a vida também não fazer pedra pedra vem na terra né pedra com pântano não não sei fazer pedra pedra com pó pedra com vapor pedra com ervas daninhas fiz um cogumelo não é venenoso famosas últimas palavras tá ligado caramba o cara falou pra mim como fazer pedra agora eu quero fazer a pedra pô vou fazer pedra pedra eu jogar água na lava água na lava acho que pode ser pedra né aí ó fiz vapor e fiz pedra tá vendo novo elemento criado deixar sair o vapor sempre produz ah já falou isso aqui já aí nós temos agora pedra e aí pedra se eu pôr vida na pedra um ovo não ponha todos os seus ovos em uma cesta então jovens seguindo essa prática de ficar misturando as coisas nós aqui começamos a jogar o game do do god um game que foi muito sucesso na época que ele saiu porque ele tem essa interface prática essa interface chamativa é um jogo que ele é bem bonito apesar de ser simples e foi um jogo que ficou de frente com que você tinha que pegar um jogo assim que você ficava frente a frente com o seu amigo pra você poder ver nossa mas que elemento que você fez mostra pra mim como é que faz eu não consegui chegar nesse eu lembro de eu na época de escola eu não lembro 2010 2010 eu devia estar tipo saindo da faculdade por aí e aí eu lembro de eu conversando com meus amigos não sei o que aqui eu tô jogando esse joguinho aqui você tá vendo e foi um game que cara tipo eu lembro que eu joguei bastante por isso até que eu até tenho na minha cabeça algumas sequências porque realmente eu jogava pra tipo terminar só que na época que eu jogava não tinham tantos grupos nem tantos elementos mas só de eu brincar aqui um pouco já me deu vontade de voltar a jogar bastante lembrando que eu tô jogando ele aqui no meu pc e existe a versão do dogod pra dispositivos móveis porém as versões de dispositivos móveis não são gratuitas somente essa versão aqui da microsoft que ela cede pra você aí aí uma vez que você fizer um vínculo e um cadastro aí sim vai ser gerado um link no qual você vai conseguir baixar do dogod pro seu dispositivo android ou ios beleza então jovens pro vídeo de hoje foi isso ficamos aqui com o do dogod se vocês gostaram do vídeo já deixa o like se não for inscrito no canal TVAV por favor se inscreva se puder compartilhar esse vídeo ou canal pra aquele seu amigo que possa se interessar por esse tipo de conteúdo faça isso pois eu vou agradecer infinitamente quiser deixar aí nos comentários alguma coisa relevante ao canal TVAV dizendo alguns outros títulos de jogos que vocês gostariam de ver aqui deixem aí nos comentários também que eu gosto muito de ler os comentários de todos beleza então jovens agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos e até o próximo vídeo jovens valeu tchau 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 tchau